TeraCosméticos, mais uma semana, gente, o queridinho da internet, né? Os perfumes são maravilhosos, custo-benefício, as fragrâncias mais conhecidas mundialmente você encontra e com toda a qualidade que a gente sabe, né? Aquela fixação que é o que você quer, eu sei. E por isso ele tem uma parte técnica especializada nisso, pra te trazer o que é de melhor na parte de perfumaria. Bom, fora isso, tem outros produtos que você encontra aqui. E essa semana eu quero falar com vocês, homens, que estão assistindo a gente, né? Bom, mulher adora homem cheiroso, vocês sabem disso, né? E mulher também, o homem também gosta de mulher cheirosa. Mas os produtos específicos agora é da alta moda, que a gente sabe que os homens hoje em dia, eles estão se cuidando mais, inclusive, né? A onda da barba comprida, dos bigodes. Além de ter um corte muito bem feito, você tem que tratá-la, você tem que hidratá-la, passar bálsamo, pra ela estar sempre penteadinha, bonitinha, né? E tá super macia. Vou mostrar alguns produtos que você encontra aqui também no Tera, tá? Tem o shampoo e o condicionador aí pra sua barba. E com certeza você pode usar nos cabelos também, tá? Outro produto que tem bastante aceitação pros homens hoje em dia é o hidratante corporal, né? Porque por causa da poluição, tudo fica muito seco a pele. E aí você pode estar usando o hidratante no corpo todo, tá? Modelador de barba. Sem falar que o cheirinho dele é muito bom. Tem homens que preferem o óleo de barba, porque ele é bem hidratante, né? Dá pra você pentear aí. Tem também o creme de barbear e tem o Balmy, né? Que ele é uma versão mais leve, mais sequinha, não fica pesada. Você consegue deixar ela certinha, sem nenhum pelinho fora aí do controle, tá? E tem também, deixa eu ver aqui. Ah, eu já mostrei tudo. Tem todos esses produtos. O que eu acho interessante é que além de vocês homens que estão assistindo a gente ter oportunidade de comprar esses produtos pra ter, as mulheres também, às vezes, querem dar um presente especial. Namorado pro tio, pro amigo, né? Pro irmão e não sabem o que dar de presente. Você monta um kitzinho que fica, além de ser produtos maravilhosos, com preços realmente inacreditáveis, você monta um kitzinho assim, ó. Eu tenho certeza que é uma ótima opção de presente pros homens hoje em dia. Tá vendo só, gente? TeraCosméticos, você tem a possibilidade de vir até a loja, a loja física, que fica aqui em Santa Terezinha. Ou, se você preferir, você também pode estar comprando através do site, tá? Tem tudo aqui pra vocês, então é só acessar e fazer sua compra, tá? Tem alguma dúvida? Vai lá, né, no YouTube, coloca o nome da Tera Cosméticos, você vai ver quantos elogios por pessoas que realmente entendem desse mercado, né, dos perfumistas aí, tá bom? Vou deixar o endereço pra você aqui de Santa Terezinha. Ela fica na Rua Manuel, Elia Zina, número 50, bem em frente ao Cicredi, tá? Telefone pra maiores informações, 4102-6566. Gente, eu falo que essa marca é uma marca que você vai se surpreender quando você sentir os aromas, conhecer os produtos, né, masculinos, enfim. Tem tudo pra deixar aquele aroma gostoso também na sua casa. Então, não perca tempo. Uma ótima dica pra vocês. Tera Cosméticos. Tera Cosméticos.